Amores de my life, enfim, como estão? Passando aqui pra dar um tchau pra vocês, eu dormi. Dormi não gosto, a gente tem a prova do líder ali ainda primeiro. E dormi, eu tô cansadinha, quebradinha do crossfit hoje. Não filmei o treino hoje, porque eu passei muita vergonha lá, muito, muito. Então eu preferi não mostrar pra vocês, já basta vergonha. Ai, gente, fiquei sem fazer uns exercícios lá, não consegui fazer. Gente, crossfit é superação, viu? É babado, gente, olha. Tô com o corpo todo moído aqui, meus braços, dói, gente. Agora eu tô me sentindo mais gostosa, tipo assim, do nada. Total. E, ai, que loucura. Fazendo o quê, mãe? Deixa eu ligar aqui, eu vou assistir a prova do líder, viu? Eu já tô ligado aqui, eu vou assistir a prova. Deixa eu falar aqui a vocês. Eu não fico dizendo aqui nos stories, se eu quero encontrar agora, eu não quero sair mais de coisinha, playboyzinho, eu quero arrumar um fazendeiro, ou um vaqueiro, ou um macho assim. Menina do nada, essa semana eu recebi um direct de um rapaz. Ele disse mesmo assim, oi, você tava procurando um vaqueiro pra você, e olha eu aqui. Eu ri tanto, menina. Olha, mulher. Que loucura. Ai, que loucura, gente. Olha, meu Deus, eu ri, viu, gente? Quando eu recebi esse direct, pense que eu dei risada. Eu dei tanta risada, eu ri tanto. Eu disse, ai, que guta, gente. No mais, é isso, gente. Eu vou encerrar aqui os stories. Beijos, boa noite. Amo vocês. Até amanhã, tá bom? Beijos. Depois eu volto com mais coisinhas. Meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão. Ai, tomaram o grupo do mal todo, assim. Por isso que eu falava, gente. Tem uma coisa boa, tomaram tudo dentro. Oh, coisa gostosa. Ai, Carlinha perdeu. Não foi querer que Carlinha ganhasse também, Camila. Não foi. Obrigada. Tchau, tchau.